Boa noite para você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade, você que acompanha os nossos programas ao vivo, está sempre ligado nas nossas redes sociais no YouTube e também no Facebook. Estamos aqui hoje para um fechamento, podemos dizer com chave de ouro, de uma semana que falamos do lançamento do novo livro de Sidney Fernandes, lançado pela editora SEAC em conjunto com a livraria SEAC, Dr. Galton, o construtor de futuros. E hoje para comandar mais uma vez essa live sobre esse lançamento com alguns convidados, nós chamamos Renato Leandro de Oliveira, que também faz parte aqui do Centro Espírita Amor e Caridade e está comandando essa semana de lançamentos. Boa noite, Renato. Boa noite, Theo. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais um dia de lançamento do livro Dr. Galton, o construtor de futuros, de Sidney Fernandes. Pedimos a espiritualidade maior, aos bons amigos espirituais que nos inspirem nesse trabalho, que possamos emitir boas vibrações para todos que nos acompanham, que os bons espíritos possam enviar as boas vibrações na ajuda ao nosso trabalho, pois necessitamos sempre de amparo para que possamos levar a um bom termo o nosso trabalho. Iniciamos esse trabalho no domingo, no primeiro dia de lançamento, dia 4 de outubro, e chegamos hoje ao dia 9. Tivemos diariamente uma série de encontros com muitos convidados, sempre trabalhando os temas que o escritor Sidney Fernandes preparou para nós. Então, gostaria de dar o nosso alô, o nosso boa noite inicial ao escritor Sidney Fernandes. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, Renato. Olá, Théo Oliveira, o Elton Balbo, meu querido amigo baiano por adoção, e Maurício Moura, pessoas que eu respeito muito pelo trabalho que realizam junto com a doutrina espírita. E eu me sinto muito feliz, muito honrado com a presença de vocês, nesta live de encerramento do nosso livro Dr. Galton, o construtor de futuros. É, Sidney, como você comentou, hoje temos a presença especial de dois convidados, que estarão conversando conosco a respeito do trabalho que você realiza e trocando ideias a respeito da literatura espírita, do movimento espírita e do seu trabalho, Sidney. Eu, inicialmente, vou chamar um dos nossos convidados. Ele está morando atualmente na cidade de Salvador, é escritor espírita, palestrante, realizou alguns trabalhos junto à editora do Centro Espírita Amor e Calidade. Realizamos, na verdade, vários trabalhos juntos. Eu estou falando do escritor Wellington Balbo. Seja bem-vindo, Wellington. Olá, Renato. Olá, Tel, Maurício, Sidney. É um grande prazer estar aqui, participar do lançamento do livro do Sidney, Dr. Galton. E é o segundo livro do Sidney que fala sobre o Dr. Galton. E é com muita alegria, muita satisfação que eu cumprimento, que eu parabenizo, parabenizo também a editora SEAC por mais essa iniciativa, por trazer essa obra, por trazer essa obra, literatura espírita. Sente-se enriquecida com mais um livro do Sidney. Nós, que já fizemos tantas coisas juntos, e eu agora tenho o prazer, a alegria, a oportunidade de cumprimentá-lo, de abraçá-lo virtualmente, podendo falar, podendo abordar um pouco as questões que envolvem o Dr. Galton, esse personagem tão interessante, pelo que eu já pude acompanhar, pelo que eu já pude ler, e esse vínculo entre a medicina espiritual dos espíritos e a medicina humana, a medicina material, esse link que o personagem acaba fazendo entre uma e outra. Tenho certeza que essa noite aqui vai ser muito agradável para todos nós. Então, parabéns, Sidney. Parabéns, editora SEAC. Vai ser um prazer estar aqui hoje. Vamos trazer também, para se juntar nesse lançamento, ele que é dirigente espírita, muito atuante no movimento espírita, conhecedor da doutrina como poucos, estudioso, também escritor. Juntamente com Wellington Balbo, tive a possibilidade de trabalhar junto na produção do livro Inspirações a Caminho, de autoria de Wellington Balbo, e também do nosso convidado, Maurício Moura. Seja bem-vindo, Maurício. Boa noite, Renato, Theo, boa noite, Wellington, e ao Sidney em especial, meu boa noite, e meus parabéns pelo lançamento de mais uma obra. Se não me engano, pelo que eu tenho acompanhado, é a décima terceira obra de Teor Espírita, que o Sidney nos apresenta, e, com certeza, por aquilo que nós já vimos, mais uma grande obra de sucesso. É um grande prazer para mim estar aqui com esse time, com o nosso amigo Wellington Balbo, companheiro, nosso parceiro escritor, para esse lançamento de mais uma obra do Sidney. Um grande prazer para nós. Maurício Wellington, estaremos aqui discutindo assuntos do livro Doutor Galto, Construtor de Futuros, e gostaria de chamar o Sidney para que ele pudesse fazer um resumo desse trabalho que ele realizou, seu décimo terceiro livro, falar das expectativas, e para acrescentar também um elemento a mais nas reflexões do Sidney, comunicar a todos que a primeira edição está esgotada. Nós fizemos o lançamento oficial do livro no dia 4 de outubro, domingo passado, e hoje, na sexta-feira, tivemos a notícia que a editora esgotou o seu estoque. Então, nós temos ainda o estoque que as livrarias adquiriram da editora, e a gente agradece imensamente a todos que estiveram juntos nesse processo do livro, que durante a semana que atravessamos juntos, falando sobre a obra, e o reflexo disso aparece. As pessoas participando do processo do lançamento e colaborando com a instituição, o Centro Espírita Amor e Caridade. Então, eu gostaria de pedir ao Sidney para falar a respeito da sua obra, e da expectativa que ele tinha, e da incrível repercussão da obra. É com você, Sidney. Renato, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você, a Lúcia Helena Turini. Nós nunca tivemos, você me acompanhou nas 12 obras anteriores, nós nunca tivemos, assim, uma repercussão tão positiva e uma venda tão rápida na nossa primeira edição. Isso nos traz muita alegria, principalmente considerando que o escritor, além de passar a sua mensagem, fica muito feliz quando ela é bem recebida. e eu quero agradecer a você, a Lúcia Helena, por terem programado esse lançamento de uma maneira tão eficiente, a ponto de veicular a obra e esgotá-la, assim, em tão pouco tempo. O doutor Galton já se transformou num amigo meu. Ele que, tempos atrás, enveredou pelo campo da terapia de vivências passadas e, em decorrência dos casos que ele conheceu, tornou-se reencarnacionista e depois espírita. E agora, nessa segunda obra, o doutor Galton, já com uma outra estatura intelectual, cultural, e, por que não dizer também espiritual, tem acesso às informações que a doutrina espírita lhe possibilitou, tem, assim, um franco contato com irmãos da espiritualidade, num verdadeiro exemplo que André Luiz gostaria que todos os médicos seguissem, quando citou em sua obra Libertação, a expressão que ficou famosa no meio espírita, Ah, se os médicos orassem. Nesta oportunidade, Galton, com um espírito bastante aberto, transparente, de respeito em relação às pessoas que acorrem ao seu consultório, sempre faz com que a pessoa se sinta à vontade e não toca em religião, a não ser em ocasiões, assim, excepcionais, quando ele atende uma pessoa no seu trato pessoal. Mas fora do consultório, sim, ele tem a possibilidade de oferecer as benesses que a doutrina espírita nos trazem de bandeja por intermédio da instituição a que ele está ligado. Eu me sinto muito à vontade para dizer que quando planejamos esta obra, em primeiro lugar, não tínhamos a mínima ideia da situação por que o mundo iria passar durante este ano de 2020. E muito menos tinha a ideia de que nesta semana de lançamento do livro, vocês que têm mais contato com a espiritualidade, você, Maurício, que sempre está em contato com mentores espirituais, Wellington, que tem uma sensibilidade muito grande, que me expliquem como é que nesta semana de lançamento nós tivemos um prêmio Nobel de Química em que duas cientistas, a francesa Charpentier e a americana Jennifer, por acaso, eu quero que vocês me expliquem já que acaso é esse, quando elas pesquisavam o surgimento ou a criação de um novo antibiótico, elas conseguiram descobrir como fazer o fatiamento do DNA. Se fôssemos falar só sobre esse assunto, nós gastaríamos toda a nossa live. Mas eu entendo, Renato, Theo, Wellington, Maurício, que essa coincidência, esse acaso, parece que vem de encontro à proposta do livro, ou pelo menos à mensagem que gostaríamos de passar, a de que a medicina sendo um instrumento de Deus para minimizar as dores humanas, mais do que nunca está contando com a espiritualidade para ampliar os seus horizontes. Novas conquistas, inclusive, aí do seu lado, Wellington, quando tivemos tempos atrás da realização de um congresso na cidade de Fortaleza, os cardiologistas ali presentes estudaram durante esse congresso a espiritualização do paciente, de como que os médicos poderiam estimular essa espiritualização, por quanto pesquisas muito sérias, dão conta de que o homem que parte para a fraternidade, para a solidariedade com relação às dores do próximo, investe-se da empatia e se coloca no lugar daquele que sente a dor, constataram que essas criaturas adoecem menos, são menos susceptíveis aos vícios e podem, com esse comportamento, além de prevenir doenças, minimizá-las ou até curá-las. O passo seguinte será a conquista do diagnóstico das causas das enfermidades que nós espíritas aprendemos com os sábios tanto da espiritualidade como os sábios que encarnaram na Terra, a intimidade da alma, essas doenças, as causas delas, situam-se na intimidade da alma. E hoje que nós sabemos, constatamos que os profissionais de saúde, independente das suas crenças, ou terem ou não alguma crença, contam com a proteção dos mentores. Constantemente nós vemos essa inspiração e agora temos uma prova cabal dela quando duas cientistas trazem uma contribuição extraordinária que, em poucas palavras, não dá para a gente mensurar qual vai ser o alcance dessa descoberta. Esta nossa nova obra trata exatamente da humanização da ciência, que se aproxima cada vez mais da medicina da espiritualidade e, graças a Deus, com resultados altamente positivos. Nós, espíritas, estamos cansados de ouvir, mas não aprendemos ainda que a cara, a cura definitiva das dores do homem somente será alcançada com a sua renovação. E nós temos a grata satisfação de dizer que, para o nosso próprio bem, a ciência começa a recomendar o amor. Sidney, os nossos convidados possuem o contato próximo à escrita, são escritores e eles estão acompanhando o seu trabalho, acompanhando mais essa publicação. Eu gostaria de chamar inicialmente o Wellington, porque o Wellington tem algumas reflexões para trazer aqui e eu gostaria que ele entrasse agora e conversasse um pouco conosco. É com você, Wellington. Olá, Renato. Obrigado, obrigado pela palavra. O livro do Sidney não será um sucesso, já é um sucesso. Nós temos aí a edição já esgotada, como é bom receber uma notícia dessa, como é bom ver que as coisas estão caminhando, que as coisas estão fluindo, como é importante verificar que as pessoas começam a se interessar por obras de qualidade. Há uma frase emblemática de Allan Kardec quando ele diz no artigo Uma Bela Caridade Cristã, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, que os exemplos são contagiosos. Então, que o exemplo do doutor Galton, que essa busca por humanizar esse contato, humanizar a medicina, ela seja uma constante. E como nós estamos falando, Sidney, do doutor Galton, uma situação me chama, me traz um interesse muito grande, gostaria de saber como você compôs o personagem doutor Galton. Você teve alguma inspiração ou inspirações? O doutor Galton, ele é baseado em alguém, ou é fruto da sua imaginação, é fruto da sua construção como escritor? Enfim, como o doutor Galton foi surgindo e o que você pretende, né, agora com o doutor Galton, porque ele já é um personagem, já está no seu segundo livro, então, ele tem vida própria, no primeiro livro, livro, ele perambulou pelas questões, pela questão que envolve a regressão de vidas passadas, agora ele está desenvolvendo esse tema da medicina, desse link com a doutrina espírita, com o transcendente, então, a gente vê que é um personagem que já tem vida, você agora há pouco citou que o doutor Galton é um amigo seu, então, eu gostaria que você, por gentileza, falasse um pouco como funcionou a construção desse amigo, onde você pegou esses elementos, essa inspiração, se você sentiu o apelo da espiritualidade na construção do personagem, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso, creio que é um tema de interesse para todos os leitores, para todos aqueles que apreciam a sua obra, e, mais precisamente, as passagens do doutor Galton. Wendt, você como escritor sabe tanto quanto ou mais do que eu que nós, embora doemos os nossos direitos autorais a entidades beneficentes, jamais podemos negar que os espíritos fazem parte desses direitos autorais. E você acertou em cheio quando mencionou nesse título Uma Bela Caridade Cristã, a de que o exemplo arrasta, nós nos baseamos sempre em informações que vêm da espiritualidade, e quando tivemos o começo da obra em que nós iríamos tratar da chamada TVP, as terapias das vivências passadas, quase que uma enxurrada de informações que veio da espiritualidade, lançando-nos à pesquisa e ao conhecimento, porque, confesso, uma área que não é do meu feitio ou estudo, mas que a espiritualidade parece que despejou na minha cabeça. eu tenho quase certeza, Wellington, de que Dr. Galton existe, não evidentemente com esse nome, mas um personagem que foi moldado segundo os vários itens de um médico ideal que a espiritualidade deve conceber para que os homens passem a ser cada vez mais bem assistidos, não apenas usando-se, utilizando-se dos recursos da matéria da ciência médica convencional, mas com principalmente das matrizes, da sede, dos conhecimentos que são da espiritualidade. E que agora a gente percebe que gradativamente, na base do conta-gotas, a espiritualidade começa a deixar vazar os grandes conhecimentos universais, parece que a Terra começa a merecer certas orientações. Dr. Galton não era nem reencarnacionista. E, de repente, assim como aconteceu com o Dr. Brian Weiss, quando deu aquele comando inespecífico para Catherine, a sua paciente mais ilustre, fazendo-a retornar à época das origens das suas dores. E ela, para sua surpresa, retorna a alguns séculos atrás, antes de Cristo, numa época em que ela vivia junto aos egípcios. e Galton cresce junto com o tempo e a doutrina espírita o inspirou de tal forma que hoje Galton é um médico que podemos dizer que é espiritualizado. E essa figura, sem dúvida, pode ser atribuída com um grande percentual sem erro vinda da espiritualidade. Não sei se você chegou a ler uma obra do Dr. Raimond de Mood Júnior que fala a respeito das experiências de quase-morte, em que ele começa o livro trazendo uma espécie assim de modelo de personagem, pegando um trechozinho de cada um dos depoimentos dos seus pacientes que morreram e voltaram para contar a sua história, ele já alerta, eu estou trazendo aqui um molde, um protótipo, eu não tenho um paciente com todas essas características, mas eu fui compondo o meu personagem com um pouquinho de cada um dos depoimentos dos meus doentes. é verdade que alguns dos meus pacientes têm várias dessas características, mas eu não tenho nenhum deles com todas as características. Numa analogia, Wellington, eu poderia dizer a você que a espiritualidade me proporcionou um personagem com inúmeras facetas que nós vamos encontrando nos grandes médicos, nos grandes indivíduos que se dedicam ao bem, tanto da área espírita como não, quando eles se dedicam ao próximo, como também na área científica, um sem número de médicos que são dedicados, que amam a medicina e que nasceram para minimizar as dores humanas. Sem dúvida, Wellington, você acertou em cima quando falou a respeito de um personagem que tomou vida própria, assim como Humberto Eco, aquele grande escritor italiano, você deve saber conhecer essa passagem, em que ele disse à repórter, depois que eu construo o perfil do personagem, ele toma vida própria, assim como se eu estivesse diante de um tabuleiro de xadrez em que as peças se movem por livre e espontânea vontade. você realmente tem uma sensibilidade grande, Wellington? E já detectou neste personagem nosso que poderia ser dito ficcional, embora exista um doutor Galton lá em Porto Alegre, já me perguntaram várias vezes como que as pessoas poderiam fazer consultas com o doutor Galton e o chará dele lá do Rio Grande do Sul talvez tenha recebido novos clientes, embora a área de trabalho dele seja outra. Mas, sem dúvida, o plano espiritual teve preponderante atuação para a construção desse personagem, Wellington. Nosso amigo Maurício Moura, desde o primeiro contato com a obra, Sidney, já indagou sobre uma série de questões, já vem refletindo há alguns dias sobre o livro e ele tem um questionamento a fazer a você. É com você, Maurício. Obrigado, Renato. Sidney, eu já tive a oportunidade de falar com você que sou um admirador da sua maneira de expor os temas que você se propõe a estudar, se propõe a trazer. E, na verdade, o que eu gostaria é praticamente um complemento dessa pergunta que o Wellington acabou de fazer. Porque você tem, com certa regularidade, apresentado novas obras de teor espírita. Acompanhei o lançamento de Herdeiros de nós mesmos, próprio doutor Galton, restaurador de passados. E nós que te conhecemos pessoalmente sabemos que a sua escrita não é mediúnica. E você acaba de dizer para nós que, de certa maneira, há todo um preparo, há toda uma intuição. Mesmo assim, as suas obras trazem uma riqueza de detalhes históricos, geográficos, relacionamentos. Então, eu sempre fiquei muito curioso de saber como é esse seu processo criativo. Porque, muito embora haja inspiração sobre determinado tema, você, pelo que me parece, tem um grande trabalho de pesquisa, tem um grande trabalho de elaboração. e eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Eu tenho certeza que os leitores que nos acompanham têm esse interesse também quando sabem, quando ouvem sobre um autor. Como que é esse seu processo criativo? Maurício, você como escritor, Wellington como escritor, Renato como editor, já devem ter ouvido o que eu vou dizer agora inúmeras vezes. E, aliás, eu imagino que esse processo deva ocorrer com vocês também. Richard Simonetti costumava dizer que o trabalho dele era na base de 5% de inspiração e 95% de transpiração, fazendo, provavelmente, uma referência ao inventor da Lâmpada elétrica, Thomas Alva Edson. Comigo não acontece diferente. Quando me bate a ideia de um personagem e eu começo a fazer as pesquisas, eu, no bom sentido, perco o meu sossego, viu, Maurício? e aí, de repente, eu começo a sonhar, começam a cair e-mails e sugestões e a pesquisa que eu faço, o material que eu acumulo para escrever uma obra, daria para escrever duas ou três, viu? e, a partir dali, segue-se aquele ritual já mencionado pelo Wellington, de que parece que o personagem toma a vida própria e, a partir daí, nós vamos conduzindo os seus passos e eu sinto claramente, embora eu não possa dizer que eu seja um médium com características, vamos dizer, de absorção fácil dos conteúdos que vêm da espiritualidade, passo a ter inspirações na hora que eu estou tomando meu banho, na hora que eu teve um capítulo do Dr. Galton anterior, em que, durante a madrugada, eu acordei com uma ideia formada do capítulo, eu me levantei e peguei o primeiro papel que encontrei, porque não ia dar tempo de eu ligar o computador, rabisquei algumas coisas, ao me levantar, passei para o computador e eu disse, mas espera aí, o que isso aqui tem a ver com o livro que eu estou escrevendo? Vocês que já leram o Dr. Galton, o restaurador de passados, se forem colocar a mão lá no índice, vão perceber que o capítulo O Incidente está bem no meio do livro e eu estava apenas começando o livro. Eu passei a limpo aquelas ideias e as deixei guardadas ali, quando, no momento certo, parece que houve um encaixe. Isso, para mim, não sei se vocês compartilham dessa opinião, para mim, é um sinal muito sério de que a espiritualidade parece que tem as coisas prontas lá e nós temos que estender as nossas antenas espirituais para assimilá-las. Então, é assim que acontece, viu, Maurício? A gente começa, trabalha e vocês sabem, escritores, que nem todos os dias nós estamos assim com a disposição ideal, às vezes não dormimos bem, mas é aí que eu me lanço mais ao trabalho, porque quanto mais eu escrevo, mais eu esforço, mais saúde, mais inspiração eu tenho. Mas, sem dúvida, a partir do momento em que surge a ideia, surge o personagem, eu sou cercado por várias ideias e eu seria injusto se não dividisse os meus direitos autorais com os autores da espiritualidade. Sidney, em seu livro, o doutor Galton, ciente da influência espiritual e do trabalho que ele realiza, também ter essa importância muito grande, porque a área médica nos momentos que estamos vivendo hoje, em tempos de pandemia, ela realmente está em evidência. E assim como os profissionais da saúde possuem essa proteção dos mentores na ajuda ao seu trabalho, os escritores também contam com a ajuda dos mentores espirituais inspirando e contribuindo para a sua obra. E é o seu caso, o caso do Maurício e também o caso do Wellington, que preparou também uma outra questão e nós vamos chamá-lo aqui ao lançamento para que ele coloque a sua reflexão aqui para a sua discussão. Sidney, é com você, Wellington. Olha, o papo está bom, viu, Sidney? O papo está bom. Fazia tempo que nós não conversávamos e está muito agradável. Que bom, ainda mais que é o lançamento do seu livro. e Sidney, eu gostaria que você contasse um pouco para nós, você, na sua opinião, qual é a maior contribuição que o doutor Galton pode trazer para a medicina humana? As ideias que o doutor Galton traz, se você pudesse tirar um único elemento das ideias do doutor Galton, qual seria esse elemento? O que você destacaria que ele pode falar, olha, isso aqui é importante para a medicina convencional, vai ajudar realmente a medicina convencional a proporcionar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Porque eu creio que o grande objetivo é justamente esse, é proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, um elemento central, alguma coisa que você acha essencial nas ideias do doutor Galton para a medicina convencional, aquele companheiro da área de saúde que pegar o livro, o que ele pode tirar, extrair ali do doutor Galton que pode ajudá-lo a exercer a sua profissão de maneira mais humana como é o propósito da própria obra também é fazer essa união, essa aliança entre a medicina convencional e a medicina dos espíritos. Eu partiria do final da sua frase a de que Hipócrates conseguiu tirar a doença do ramo das maldições, do ramo das criaturas que adoeciam por este ou aquele motivo e promoveu vamos dizer assim a abertura da área científica para se começar a curar as pessoas de formas que lançassem mão de elementos concretos científicos inicialmente através da fitoterapia depois através do magnetismo mas enfim Hipócrates tirou daquele ranço de maldições de crendices mas de repente quando adentramos para a idade média a escuridão inquisitorial acabou por afastar novamente a ciência do conhecimento da cura das doenças a ponto de se não houvesse permissão do inquisidor o indivíduo não poderia se curar e daí também um dos motivos porque a reencarnação foi afastada do cristianismo primitivo por quanto a necessidade do poder falou mais alto do que as orientações vindas dos sábios gregos então tivemos um retrocesso e com isso adentramos no século 19 do final do século 18 para o século 19 adentramos para um campo totalmente materialista não fora Haneman não fora Mesmer depois Kardec nós estaríamos ainda patinando no materialismo da idade média ou oriundo da idade média eu entendo meu caro Wellington Balbo que o momento atual é o da reaproximação da espiritualidade com a ciência humana o fato de a medicina estar avançando a passos largos e abramos um parênteses graças à espiritualidade embora o homem nem sempre admita isso não elide a possibilidade e até a necessidade da reaproximação da espiritualidade com a ciência humana não há necessidade de que continue esse divórcio a reaproximação vai trazer bem para a humanidade partindo apenas de um único exemplo hoje o passe que foi oriundo dos estudos de Mesmer mas que tem os seus ancestrais em milhares de anos antes de Cristo o passe espírita a transfusão magnética coordenada e ressuscitada por Mesmer hoje ela aceita essa ideia aceita em mais de 40 países eu estive nos Estados Unidos no ano passado na época em que fui acompanhar o nascimento da primeira netinha da minha esposa em Miami eu estive dentro de um hospital e novamente abramos aspas para a coincidência exatamente no hospital que eu citei em minhas palestras em que há um curso de enfermagem em que há uma das matérias trata do que eles chamam de toque terapêutico ora o que é o toque terapêutico se não o toque dito por Mesmer através do magnetismo animal ou o reiki ou o jurei dos nossos irmãos japoneses e messiânicos não estamos de volta aí com o passe magnético espírita você deve estar lembrado Wellington e Maurício tem a memória bem fresca dos passes que eram aplicados aqui no SEAC presencialmente em que nós tínhamos duas salas uma sala com os passes individuais e a outra sala com vários passistas e nós chamamos sempre isso de passimisto mas por que passimisto porque nós temos o magnetismo animal do passista temos o magnetismo que vem da espiritualidade dos mentores que em última instância coordenam e dirigem o processo e temos a potencialização dos dotes magnéticos do passista homem encarnado através do plano espiritual ora essa realidade parece que está se alastrando como um rastrilho de pólvora e agora nós começamos a perceber um grande número de pessoas que de uma certa forma vem confirmar esta aproximação entre a espiritualidade não estamos falando de religião porque os médicos não não vão receitar esta ou aquela religião em seus consultórios mas vão falar de espiritualização não vão falar de solidariedade vão falar de bondade do coração que deveria ser o comportamento normal do ser humano então eu entendo no cerne da sua pergunta Wellington que a maior contribuição que doutor Galton está dando para nós é a notícia a informação de que a espiritualização veio para ficar de que não necessariamente pela doutrina espírita a medicina está ampliando seus horizontes as novas conquistas como essa que eu mencionei do toque terapêutico estão atestando que o cultivo da espiritualidade previne e cura doenças um exame que um trabalho que foi feito há pouco tempo com criaturas que sofrem do Alzheimer foi feito um isolamento de mais ou menos mais de 90 pessoas com autorização dessas pessoas e dos familiares para depois da morte dessas criaturas que o cérebro delas fosse examinado e muitos desses voluntários não contraíram o Alzheimer embora depois de dissecados os seus cérebros apresentassem todas as características daqueles cérebros das criaturas que contraíram o Alzheimer e os cientistas ficaram embasbacados porque esse teve Alzheimer esse não teve porque esse que não teve Alzheimer construiu uma um elemento de proteção do cérebro e eles atestaram o surgimento desses mecanismos de proteção então nós estamos vendo aí Wellington que a medicina tem muito a caminhar e muito a ganhar se ela aceitar a lei da reencarnação irmã gêmea da lei de causa e efeito através das quais encontramos a única explicação para essas aparentes situações esdrúxulas entendo que a maior contribuição de Galton é a informação a notícia e que a ciência está recebendo está voltando a se aproximar da espiritualidade Sidney no contato com os nossos convidados inúmeras questões foram levantadas por eles inúmeras indagações foram feitas no nosso contato em nossas conversas mas é claro que nós gostaríamos de poder passar dias e mais dias trabalhando em cima do seu livro discutindo e refletindo mas o Maurício sabendo que nós não podemos colocar aí uma infinidade de questões que seria a nossa vontade mas ele preparou mais uma questão especial e eu gostaria que ele formulasse agora Maurício Moura Sidney até aproveitando essas últimas colocações suas a respeito da contribuição do doutor Galton e tendo em mente a sua explanação inicial sobre a medicina humanizada eu gostaria de colocar para você uma questão ela na verdade ela vai misturar um pouco de tudo isso que a gente vem tratando e que você aborda no livro quando você fala principalmente dessas pessoas que não desenvolveram Alzheimer mas depois de investigado demonstrava que teria aquela característica física para isso então nós constatamos que a doença ela pode ser orgânica ou não então nós teríamos aí uma diferenciação uma doença espiritual e uma doença orgânica que não necessariamente o fato do corpo apresentar uma doença a característica da doença ela se desenvolveria e a outra situação que você aborda também que eu acho que vai de encontro eu gostaria que você explicasse para a gente já que é um assunto também abordado no livro é como que os comportamentos negativos podem afetar o corpo físico sem dúvida você atingiu o cerne da questão Maurício ao referir-se às matrizes das nossas doenças físicas situadas em nossos corpos astrais acima de tudo o Theo sempre brinca comigo que nós temos que arranjar um alvejante para limpar os pontos pretos perispirituais eu tenho a impressão de que esse alvejante passa pela renovação do homem passa pela superação das suas más tendências do passado sem dúvida há doentes e Bezerra de Menezes abordou esse assunto com muita precisão no livro A Loucura sobre Novo Prisma quando ele disse que há alienados mentais que têm elementos físicos que justificam a sua alienação e há aqueles que não têm nenhum resquício em seu cérebro de qualquer distorção física mas que ambos têm os sintomas muito parecidos e um terceiro item dessa equação seria de que tanto um quanto o outro não raramente conta com perseguições espirituais de irmãos que ora por vingança ora por mera atração acabam se acoplando e formando esse triângulo que provoca a disfunção mental do indivíduo essas questões realmente precisam ser muito bem estudadas Maurício e Wellington e vocês acho que vão concordar comigo que nós estamos nem raspando no conteúdo imenso que são esses complexos fluidos esse magnetismo aliado a lei de causa e efeito a reencarnação as informações que o plano espiritual traz ao desenvolvimento da medicina terrestre tudo isso para nós vai tomar uma dimensão tão grande que somente através realmente da nossa do nosso estudo da nossa evolução espiritual e intelectual nós vamos um dia poder abarcar todo esse conteúdo sem dúvida Maurício a sua observação é bastante procedente e nós efetivamente estamos dando os primeiros passos de uma longa jornada a segunda parte da pergunta eu não guardei se eu puder repetir por favor é relacionado aos comportamentos como que os comportamentos humanos influenciam sim sim agora me lembrei sem dúvida e isso não apenas o espiritismo fala a esse respeito mas agora os próprios médicos estão notando que o indivíduo que é religioso que leva a sério a oração que está ligado a alguma ONG de ajuda ao semelhante ou então simplesmente aí na sua região Wellington há um trabalho realizado pela prefeitura municipal de Recife com câmeras para detectar acidentes roubos mas elas não detectaram só isso detectaram também gestos de fraternidade e eu tenho uma seleção dessas dessas cenas em que mostram que o homem está melhorando ele se preocupa independentemente de outro ser do seu time se ele é negro branco não importa o homem está se tornando mais solidário e esse ajuntamento de qualidades positivas está mostrando para a medicina que o indivíduo adoece menos é menos susceptível a drogas tem menos dores e às vezes até é curado então sem dúvida Maurício a atitude nossa o nosso o que falamos Richard Simonetti sempre costumava dizer que nós temos que tomar cuidado tanto das coisas negativas que vem de fora para dentro como a droga ou o álcool como das coisas que vem de dentro para fora e isso também não é novidade para Jesus quando nos recomendou uma certa precaução em relação chamados sepulcros caiados que deveríamos nos preocupar muito mais com o que sai da boca do que que entra para a nossa boca então eu entendo que nós vamos Maurício ao evitarmos o palavrão a maledicência a inveja o ódio o ressentimento e passarmos a estender a mão ao aflito ao mais pobre ao doente ao inculto e passarmos a nossa efetiva contribuição em favor de uma sociedade melhor nós teremos também uma sociedade mais saudável Sidney nosso amigo Wellington Balbo vem acompanhando o seu trabalho ao longo dos anos Wellington também é escritor e ele tem durante esse caminho percorrido acompanhado a dificuldade que os escritores possuem possuem no trabalho de construção das obras no trabalho de divulgação é uma malabuta é um trabalho intenso então quando ele vê um amigo um parceiro como você Sidney lançando mais uma obra é também um motivo é um presente para ele para o Maurício para todos os escritores e eu gostaria de agradecer a presença do Wellington e gostaria que ele falasse para nós quais foram quais foram as impressões que ele teve do nosso encontro e deixasse uma mensagem para todos nós Wellington Bom Renato Tel Maurício meu querido amigo Sidney reforço aqui o prazer e a alegria de participar do lançamento do seu livro para mim é realmente um momento de grande satisfação poder ver mais uma obra na literatura espírita mais um romance um romance de cunho doutrinário que fala de espiritismo que fala de amor que fala de qualidade de vida que fala dessa medicina preventiva enfim que fala de tantas coisas boas o nosso encontro de hoje foi uma grata satisfação para mim foi uma grande surpresa recebi essa boa notícia de que o livro já está esgotado a sua primeira edição como é bom voltando lá em Allan Kardec o exemplo é contagioso e como é bom nós vemos que esses exemplos eles estão fluindo eles estão sendo espalhados isso é realmente fabuloso só nos deixa cada vez mais felizes e otimistas você na sua conversa agora há pouco com o Maurício estava falando sobre o bem sobre a solidariedade sobre a fraternidade o homem ele segue progredindo ele segue avançando a lei do progresso ela funciona nós não podemos nós não podemos nos esquecer disso e eis aí mais uma obra eis aí mais um livro que venha brilhantar a literatura espírita que o nosso doutor Galton tenha vida longa que esse personagem possa se enriquecer cada vez mais ganhar vida bater asas consolar corações esclarecer mentes transformar então a medicina em algo muito mais humano fazer de fato esse link essa conexão entre medicina entre ciência e entre espiritualidade então o encontro pra mim hoje foi muito bom agradeço o convite Sidney receba meu abraço a todos da editora SEAC e serenidade pra todos nós muito obrigado obrigado Wellington as suas palavras são para mim com o título do artigo que você citou da revista espírita de 1868 uma bela caridade cristã assim como Wellington o nosso amigo convidado Maurício Moura também escritor uma pessoa de extrema sensibilidade e nos comove a alegria com que o Maurício vem acompanhando esse lançamento e o modo como assim como Wellington acompanha o trabalho do escritor e o Maurício sabe como é o trabalho como é difícil publicar uma obra tudo o que envolve então é uma imensa alegria recebê-lo aqui Maurício e eu gostaria que você falasse um pouco deixasse uma mensagem pra todos nós foi uma grande alegria receber esse convite pra participar desse momento nós estamos fazendo uma coisa nova que é o lançamento de uma obra online eu acostumado já há vários anos com a editora SEAC realizando os lançamentos de maneira presencial onde os autores se dirigem ali diretamente com o público à sua frente e me impressiona e me deixa muito feliz e tranquilo o sucesso que foi alcançado com esse lançamento online eu acompanhei as outras lives durante a semana achei muito interessante muito a propósito e talvez inclusive Sidney pelo fato de você trazer pessoas diferentes de áreas diferentes e dividindo perguntando e respondendo questionamentos com certeza trouxe um interesse muito grande dos leitores espíritas e eu acredito que até de leitores não espíritas principalmente por esse momento que nós estamos enfrentando onde a pandemia né é ataca com certa gravidade ou ameaça com certa gravidade a saúde das pessoas o tema que você nos apresenta é muito a propósito e é pra nós é gratificante saber que num momento de dificuldade como esse uma obra que aborda o assunto trata de acordo com os postulados espíritas que nós temos certeza que traz não a cura mas demonstra como ela pode ser alcançada como ela pode ser atingida então quando perguntamos a você sobre o seu processo criativo sobre doutor Galton não é com outro interesse senão de demonstrar dar oportunidade pra você demonstrar como o postulado espírita o conhecimento espírita mesmo através de um romance ele traz as verdades e ele demonstra a nossa esperança na vida futura eu agradeço novamente a oportunidade e parabenizo Sidney e pelo que eu percebi nós tivemos o doutor Galton na primeira etapa o doutor Galton na segunda etapa e acredito que nós teremos aí uma trilogia doutor Galton para o futuro não é então meu grande abraço a você foi um prazer estar aqui contigo hoje obrigado Maurício você é sempre muito generoso e muito feliz com a sua presença também aos nossos convidados nós vamos deixar aqui o nosso imenso agradecimento ao Wellington Balbo ao Maurício Moura aproveitando a oportunidade agradecer a todos os convidados que estiveram aqui desde domingo diariamente nos ajudando na reflexão sobre o livro ao Theo Oliveira que está aqui no comando da parte técnica durante a semana tivemos a presença do Jonatas eu gostaria também de mostrar novamente a capa do livro doutor Galton o construtor de futuros lembrar que a edição felizmente por incrível que possa parecer você conseguir realizar a venda de uma primeira edição em praticamente em uma semana porque o lançamento oficial foi domingo dia 4 mas as livrarias que adquiriram da editora ainda possuem um pequeno estoque amanhã quem tiver o interesse pode fazer a aquisição nas lojas da Jalovia aqui em Bauru que ainda tem estoque aliás eles vão começar a vender já com a edição esgotada na editora né então as lojas do Empório Cultural aqui em Bauru nas duas lojas né dos shopping centers aqui da cidade agradecer ao Sidney pela oportunidade de estarmos aqui mostrando mais uma obra que foi de forma precisa de forma cirúrgica preparada por ele e deixo com você Sidney as palavras e as considerações finais no encerramento dessa semana de trabalhos de estudo e de preparação para tudo o que a gente pode vir à frente a vivenciar mas sempre contando com a sua colaboração como escritor e de todos os convidados que ajudaram nesse processo de iluminação do nosso trabalho intelectual do nosso caminho deixo com você as considerações finais Sidney Renato eu não tenho mediunidade ostensiva mas tenho que render-me a ajuda ao patrocínio a inspiração da espiritualidade que nos acompanhou durante todo esse tempo e para minha felicidade influenciou você viu Renato que desde 2012 patrocinou as minhas obras e agora estamos chegando ao 13º volume 13ª obra obrigado Renato e publicamente agradeço aqui aos espíritos que nos continuam auxiliando inspirando dando-nos ideias e também favorecendo vocês que veiculam que divulgam a obra dando-lhes essas inspirações realmente essa modalidade como bem observou Maurício é nova mas que trouxe para nós nesta hora de dificuldade uma nova possibilidade uma nova perspectiva no campo da literatura muito obrigado você Renato por esta semana maravilhosa obrigado por ter prestigiado mais um livro meu renovo renovo meus agradecimentos ao presidente da casa Silvio Turini que acabou de me ligar me parabenizando mas os méritos são dele da Silvia Helena que prestigiou a obra que veiculou a obra e por que não dizer a vocês todos que participaram desta live e os meninos da retaguarda Jonatas o Theo o Reginaldo o Sérgio Totti sempre ajudando a gente enfim um grupo de pessoas que se reuniu e passou a desenvolver um trabalho o sucesso é de todos nós muito obrigado e boa noite a todos vocês muito obrigado você que nos acompanhou durante mais essa live encerrando essa semana de lançamento do livro Dr. Galton o Construtor de Futuros nós ficamos por aqui desejamos a todos que conseguiram o livro uma ótima leitura e fiquem ligados porque em breve estaremos de volta com mais lives com mais transmissões com mais palestras do Centro Espírita Amor e Caridade o SEAC de Bauru um ótimo final de semana e até mais um ótimo final de semana e até mais um ótimo final de semana e até mais um ótimo final de semana